Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos concurseiros de Arraial do Cabo, para você que ainda não me conhece, eu sou a professora Joana Fernandes e vou trazer para vocês aqui uma aula, trazendo aí os principais pontos de lei orgânica do município de Arraial do Cabo, você que está se preparando aí para fazer o concurso agora em 2024, tá bom? Na nossa aula de hoje a gente vai trazer alguns conceitos importantes, por exemplo, conceitos de soberania popular, vamos falar aqui das formas de manifestação dessa soberania, vamos falar de alguns princípios que vão reger a administração pública de Arraial do Cabo e vão fazer questões de fixação aí do conteúdo para você poder treinar e também saber exatamente como esse conteúdo pode ser pedido na sua prova, então a nossa aula está bem completinha, está bem ilustrada, está bem gostosa, só que antes da gente entrar na nossa aula, eu preciso te dar um recado, se você está estudando para esse concurso e você quer treinar, treinar fazendo questões, questões com comentário, tá? Com gabarito comentado para você tirar qualquer dúvida na hora. Para a sua prova? Vem aqui no nosso site, expressoconcurso.com.br, tem um link aqui na descrição do vídeo. Você vai descer aqui e aqui vai estar, ó, concurso Arraial do Cabo 2024. Clicou, aí vem aqui, ó, quero saber mais. Clicou de novo, está aqui para você, ó. Temos questões comentadas de português da Banca IBAM, que é a organizadora do seu concurso. Temos mais, tem, ó, 150 questões comentadas de estatuto do servidor de Arraial do Cabo. Temos 117 questões comentadas de lei orgânica de Arraial do Cabo. Inclusive, as questões que nós vamos fazer hoje na nossa aula são retiradas desse material, tá bom? E em breve teremos história e geografia do Arraial do Cabo. Talvez você, quando, né, assistir essa aula, esse material já vai estar disponível para você, tá bom? Você pode aqui, ó, clicar, ó, baixar uma amostra, baixa uma amostra para você dar uma olhadinha em como esse material está organizado para você e, se você quiser adquirir, clicou aqui em adquirir, você vai para a plataforma parceira nossa, que é aqui o Wi-Fi, vai fazer o seu cadastro, vai fazer o seu pagamento. Se você pagar com cartão de crédito ou com Pix, você vai receber esse material na mesma hora no seu e-mail e você já pode começar a estudar, tá? Agora, se você quiser pagar com boleto bancário, você pode pagar com boleto, porém, você vai ter que aguardar em torno de até 3 dias úteis para a liberação do material, porque a gente aguarda, né, a confirmação, a compensação do boleto pelo banco, tá bom? Então, tá aqui para você, nosso material é 100% em PDF, é um material digital, você vai receber diretamente na sua conta de e-mail, tá? Que você vai cadastrar no momento da sua compra, ok? Então, tá aí para você já começar a se preparar agora, treinar, fazer muitas questões, que eu tenho certeza que dessa forma você vai chegar muito bem preparado para a sua prova. Agora, dado o recado, vamos para a nossa aula, né? Vamos lá. Artigo 1º, vamos ler o artigo 1º da lei orgânica, que já começa a trazer algumas definições importantes que você precisa entender. Primeiro, vamos lá. O povo é o sujeito da vida política, da história, do município de Arraial do Cabo. Artigo 2º, todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa lei orgânica. Então, só aqui você já tem muita informação, tá? Todo poder vem do povo, o povo é soberano, tá? Então, em Arraial do Cabo, a soberania, ela é do povo, é o povo que é soberano, é a vontade do povo que deve imperar. E como o povo vai manifestar a sua vontade? De duas formas. Primeira forma é a forma que a gente chama indireta, que é por meio dos seus representantes. Então, quando você vai nas eleições, a gente vai ter eleição agora em 2024, né? Você vai escolher um vereador e um prefeito, você está escolhendo, é como se você estivesse contratando funcionários, né? Você está escolhendo as pessoas que vão falar em seu nome e tomar as decisões em seu nome, tá? É eles que vão tomar as decisões no seu lugar. Mas lá é como se eles fossem uma extensão de você. Eles estão lá para te representar, para representar a sua vontade quanto povo, né? De Arraial do Cabo, tá bom? Mas a outra forma é essa aqui, ó. É a forma direta que a gente vai ver em breve, que é o plebiscito, o referendo, quando você pode ir diretamente tomar uma decisão mediante um voto. A gente vai mostrar isso para você já, já, tá bom? Vamos lá. Antigo terceiro. A soberania popular, que é isso aqui que eu acabei de falar, né? Essa vontade preponderante do povo que deve prevalecer, se manifesta quando a todos são assegurados as condições dignas de existência e será exercida, né? Como é que o povo vai manifestar o seu poder, né? A sua soberania. Vai manifestar das seguintes formas, ó. Primeiro, pelo voto. Pelo sufragio universal e pelo voto. Esse voto, ele é um voto direto, ele é um voto secreto e tem igual valor para todos, né? Tanto um grande empresário do município, né? Como alguém lá que ocupa um cargo, que está lá trabalhando num emprego mais modesto, né? Vai ter o mesmo valor o voto dos dois. Um voto de um não vai valer mais do que o voto do outro, tá? Então, esse voto deve ser direto, secreto e com valor igual para todos. Também vai se manifestar, deixa eu botar aqui a vermelhinha, pelo referendo. Deixa eu botar aqui só um pouquinho mais a minha espessura da minha caneta. Vai se manifestar pelo referendo. O referendo é uma forma direta de manifestação da vontade do povo. O que é um referendo? A Câmara de Vereadores lá elaborou uma lei e aí envia para o prefeito. E aí o prefeito, na dúvida se aquela lei é pertinente ou não, convoca o povo para ir lá nas urnas e decidir se aquela lei deve ou não valer, se aquela lei deve ser referendada, ou seja, confirmada ou não. Então, o referendo serve para confirmar ou não confirmar uma lei que já foi elaborada, uma decisão que já foi tomada pelo poder público. Então, ou confirma ou anula aquela decisão. O plebiscito é outra forma de manifestação direta da autonomia, da soberania do povo. Autonomia não, soberania. Ele é uma consulta que é feita previamente à população antes da elaboração de uma lei ou antes da tomada de alguma decisão. Então, devemos ou não fazer isso? E aí se o povo decidir que deve, aí sim vai ser feita uma lei para que aquilo entre em atividade. Por exemplo, certa vez a prefeitura de Niterói, ela convocou para um plebiscito para tomar a seguinte decisão. A guarda municipal da cidade de Niterói deve ou não deve andar armada? Foi feito um plebiscito. Se a população decidisse que sim, que a guarda municipal deveria andar armada, a Câmara de Vereadores iria elaborar uma lei, o prefeito iria aprovar, a Câmara de Vereadores iria elaborar, aprovar e o prefeito iria publicar uma lei, regulamentando isso para que a guarda pudesse utilizar armas de fogo. A população decidiu que não, então essa lei não foi feita. Então, isso é um plebiscito. A plebiscito é uma decisão que se toma antes. O referendo é uma confirmação de uma decisão que já foi tomada, ok? Também pela iniciativa popular. O que é a iniciativa popular? Do processo legislativo. Uma porcentagem de eleitores, que aí depois vai ser regulamentado dentro da própria lei orgânica, pode propor uma lei para a Câmara de Vereadores. Pode chegar para a Câmara de Vereadores e entregar uma lei. Olha, está aqui uma lei que a gente está propondo, é essa daqui. Está aqui assinado pela quantidade determinada em lei de eleitores. E agora cabe à Câmara de Vereadores analisar, votar, aprovar ou não, aquela lei que foi elaborada pela população, não pela Câmara. Não foi o vereador que pensou. Foi os próprios cidadãos. Aqui no Brasil, por exemplo, isso também acontece no âmbito federal. Nós tivemos, por exemplo, a lei da ficha limpa, que foi uma lei de iniciativa popular. Não foi nenhum deputado ou senador que pensou nessa lei. Foi a população que propôs, pressionou e eles tiveram que aprovar a lei da ficha limpa. Então, no município de Arraia do Cabo, também é possível que a população proponha leis aos vereadores, ao município. E pela ação fiscalizadora sobre a administração pública, que o povo, até por conta da lei da transparência, ele tem o direito de saber os detalhes de cada compra, de cada ato da prefeitura. E dentro desse conhecimento, pode entrar com uma ação popular, pode entrar com uma denúncia no Ministério Público. Então, o povo também fiscaliza as ações da administração pública. Então, está aí para você. Essas são as formas pelas quais o povo exerce isso aqui, a sua soberania. Em 4º, o artigo 4º vai trazer também algo bem interessante, que a gente não pode deixar passar, que é o seguinte. O município de Arraial do Cabo é o instrumento e a mediação da soberania de sua população e de sua forma individual de expressão e cidadania. E será administrado, olha aqui, alguns princípios para essa administração. Será administrado com transparência de seus atos e ações. Então, o município precisa sempre publicar todos os seus atos. Tudo tem que ser publicado no diário oficial, tem que ser disponibilizado dentro de uma plataforma na internet. Hoje em dia, os municípios têm lá o portal transparência, onde você consegue ver até o salário dos funcionários, quanto cada funcionário lá está recebendo no seu contra-cheque, compras, valores, quanto foi o papel higiênico comprado pela Câmara de Vereadores. Então, todas essas compras e esses atos têm que ser dada transparência. O município precisa dar transparência. A moralidade, que vai muito além da legalidade, legalidade é que você vai agir dentro da lei, ponto e acabou, beleza. Moralidade é que você vai agir dentro da lei e com o propósito correto. E qual é o propósito correto? O interesse do povo, o interesse da população, o interesse da sociedade, tá bom? E a descentralização administrativa. Por que descentralização? Porque o município vai se dividir em secretarias. Você não vai ter uma pessoa administrando a saúde, a educação, a casa civil, não. Você tem secretaria de educação, secretaria da saúde, né? Você vai se dividir para poder melhorar a organização. Você vai se dividir em distritos, você vai colocar lá pessoas para cuidar de cada parte da cidade, tá? Isso é descentralizar, é distribuir as funções dentro do município. Ele vai ter as secretarias, ele vai ter os órgãos, os órgãos públicos. Ele vai ter as entidades. O que são entidades? Por exemplo, as autarquias, né? É muito comum que os municípios criem autarquias para cuidar, por exemplo, da limpeza urbana. A limpeza urbana, normalmente, ela é administrada por uma autarquia. No município de Niterói é a CLIN, né? Essa autarquia. No município do Rio de Janeiro é a CLURB, né? Eu não sei, em Arraial. Coloca para mim aqui nos comentários, né? Qual é a empresa que administra o serviço de limpeza urbano, né? Em Arraial do Cabo. Qual é a autarquia? É uma autarquia? Qual é? Mostra aí para mim, tá bom? Vamos combinar também uma hashtag aqui, gente? Para poder a gente movimentar esse vídeo. Coloca para mim aqui, ó. Hashtag Da onde você está assistindo a aula. Bota aí o nome do lugar, da cidade, tá? Hashtag Se você está no Rio de Janeiro como eu, eu estou gravando no Rio de Janeiro. Eu sou do Rio de Janeiro. Você vai colocar aí Hashtag Rio de Janeiro. Se você está assistindo em Arraial, coloca aí Hashtag Arraial do Cabo. Se você estiver assistindo, né? Em Maricá, em Niterói, onde você estiver, coloca aí Hashtag e o nome da cidade de onde você está me assistindo nesse momento. Bota aí que eu quero saber, né? De onde você é, né? De onde você está acompanhando essa aula, tá bom? Vamos lá. Voltando para cá. Então, esses são os princípios, né? Que devem reger a administração pública de Arraial do Cabo. Tá bom, gente? Então, está aí para vocês, ó. É o município que é soberano. O município vai exercer a soberania de uma forma indireta, que é através do voto direto, secreto, com valor igual para todos, onde você vai, o cidadão vai colocar lá representantes, vereadores, prefeitos, né? Dentro do município. Você vai ter o referendo que é uma forma direta de decisão quando o cidadão ele confirma ou não uma decisão tomada pelo poder público. O plebiscito, que é quando o cidadão aprova ou não aprova uma lei, uma iniciativa que será tomada ainda, é uma decisão prévia, né? A iniciativa popular do processo legislativo, que é quando os cidadãos se unem, né? E propõe uma lei diretamente à Câmara de Vereadores e pela ação fiscalizadora, que todo cidadão tem direito, né? De ter acesso às informações necessárias para fiscalizar e representar contra o município, se julgar que as contas públicas não estão sendo bem administradas, bom? E por último, os princípios aí da administração de Arraial, que será de transparência, de moralidade e de descentralização administrativa. Vamos fazer a questão? Vamos lá para fixar? Questão número um, de acordo com a lei orgânica do município de Arraial do Cabo, como é exercida a soberania no âmbito municipal? Como é que é exercida essa soberania? Por meio de decretos municipais, é exercida pelo prefeito, é exercida pela Câmara de Vereadores, é exercida pelo povo através de representantes eleitos ou diretamente, está aqui, o nosso gabarito, soberano é o povo. Quem é o prefeito? É um representante do povo. Quem é o vereador? É um representante do povo. Ok? Dois, vamos lá, próxima questão. Qual das alternativas abaixo? Não, cuidado com isso aqui, gente, não, é uma forma de manifestação da soberania da soberania popular conforme a lei orgânica do município de Arraial do Cabo. A, sufragio universal e voto direto e secreto. B, referendo. C, iniciativa popular no processo legislativo. E D, nomeação direta pelo prefeito. Bom, aquela que não é uma forma de manifestação é a letra D, né? Todas essas outras formas aqui são maneiras pelas quais o povo estabelece a sua vontade, soberano. Ok? Questão 3. O município de Arraial do Cabo é um instrumento de mediação da soberania de sua população e será administrado com A, transparência, moralidade, centralização administrativa. Cuidado, ó, centralização não, é descentralização. Cuidado para não ser traído por um detalhe desse. B, moralidade, descentralização administrativa e centralização financeira. Não, isso aqui não se fala disso na lei orgânica. C, transparência, moralidade e descentralização administrativa. Tá aqui meu gabarito, né? E a letra D, centralização administrativa e financeira, não, né? Não, também não. Então é a letra C. assim que ele vai ser administrado, ok? Pessoal, gostou da nossa aula? Vou pedir para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e segue a gente lá no nosso Instagram, arrobaexpressoconcurso e tem o meu Instagram que é arrobaprofijonafernandes. Segue a gente lá para você sempre ser atualizado de quando tiver aulas, mais aulas aqui para vocês, novidades do seu concurso, quando sai o edital lá, a gente faz a análise do edital, a gente traz vários detalhes lá para te auxiliar e te ajudar na sua preparação, tá bom? Eu vou ficando então por aqui, não esquece aí do hashtag, eu quero saber de onde você está me assistindo, eu quero te conhecer, tá bom? E um grande beijo, fica com Deus e estuda que a vida muda. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.